Fala, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal TechProCell Aqui vocês podem ver O celular da Motorola, né? Moto G8 Play Ok, vocês podem ver Moto G8 Play Galera, vou ensinar vocês aqui como desmontar ele Completo, abrir, entendeu? Aqui, ó Aí no próximo vídeo eu vou fazer como Trocar tela display frontal Do Moto G8 Play também, né? Continuação, né? Vocês podem ver A tela está com problema, ela mandou trocar O som está meio ruim Então eu vou ter que desmontar ele para o completo mesmo Verificar se tem alguma coisa de errado Qualquer coisa aqui Vocês podem ver aí Beleza, eu vou desligar aqui para vocês verem que realmente A tela está bagaça Aqui, galera, esse bicho aqui Ele abre por trás Primeiramente, os primórdios sempre Remover, como for desmontar ele para o completo Remover chip e cartão de memória junto com a bandejinha dele também Para não atrapalhar na hora de remover ele Desmontar, né? Aí, não tem chip, não tem nada Deixar aqui no canto Galera, esse bicho aqui ele abre por trás Ele é colado aqui nos cantos, né? Então a gente vai usar aqui a estação de ar quente Eu uso em 200 graus Fazer onde há no mundo Ok Ó, cheio de cola aqui Eu estava percebendo que já foi aberto Então eu vou fazendo assim, ó No mesmo canto assim, ó Só que não fica parado não Se ficar muito tempo parado Vocês vão derreter a tampa, beleza? E vergar a tampa também Ó Eu tenho que procurar um canto aqui Bom para colocar o plástico fino por baixo, né? E remover a cola que está por baixo, né? Aqui é o plástico de raio-x que eu estou usando aqui Vou passando por aqui Que eu vi que tem aqui uma brecha melhor para colocar, né? Também é o que eu já coloquei aqui embaixo Ok Aí, ó Está muito fixo mesmo Eu vou usar aqui, ó, galera Você usa também álcool isoclopílico, ó Não bote muito Vamos remover aqui, ó A garota daqui já foi colada Então vai ser um pouco difícil tirar, né? Porque já foi colado com cola de tela aí Que eu vi aqui Vai ser meio difícil de tirar também Meio ruim Ó Aqui nessa parte aqui Que já está muito ruim de tirar Então vou passar aqui O ar quente aqui no canto A minha intenção é subir aqui em cima, né? E depois descendo Amolecer aqui a cola por baixo Aí, ó Deu certo, né? Vou passando assim Vou cortando, ó Ó, está muito fixo mesmo Álcool isoclopílico, ó Duas gotas Aí, ó Ah, galera Vocês não botam Isso daqui lá para dentro não Porque tem flex aí, beleza? Aí vocês podem rasgar Só pode acionar a pontinha Onde está a cola Ok? Ó, aqui em cima está fixo, ó Está quase tirando já Aqui em cima está fixo, né? Vocês pegam aí A agitação de ar quente Vai passando por cima aí, ó Como desmontar Abre por completo, galera Seu Moto G8 Play Remover tampa traseira Bateria Placa Display Aqui, galera Vou passando assim, ó Ok? Está desfocando aqui Que eu peço perdão para vocês Aí, perfeito Aí, chega a moler essa cola Aqui em cima está fixo ainda Ah, você tem que ter cuidado aqui Com o flex da biometria Aqui, ó Que fica por aqui, ó Ok? Cuida bem com o flex da biometria Ó Vou revezando, ó Álcool isocropílico E o ar quente Ok? Perfeito Ó A agitação de ar quente Vou por cima agora, ó Está meio duro Meio fixo E vou usar aqui a agitação de ar quente Aí, galera Pronto Aí, chega a moler Você está vendo, ó Aqui, galera Você tem que ter cuidado Para quando você for usar A agitação de ar quente Não jogar em cima das câmeras É jogar nos cantos aqui, ó Mas sem pegar em cima da câmera Vocês podem danificar a câmera aí De vocês Ok, ó Joga para lá, ó O vento para lá, ó Essa parte aqui também é fina também, galera Tem que ter cuidado Para não quebrar a tampa também, né Tem isso ainda Aí, perfeito Aí, ó Vamos jogar o ar quente Chega a moler Essa aqui a cola, tá vendo Está muito bem colado Vou usar aqui a Alco isopropílico, né Aí, tá vendo, galera Facilita bastante Aqui está bem fixo mesmo Aqui passou a pulse Vocês viram aí Ah, de novo A agitação de ar quente Dando a volta aqui 360 graus Aí, gravou cortando a cola Por baixo Da tampa traseira Aqui em cima está bem fixo mesmo Vou usar aqui a Alco isopropílico Joguei duas gotas Aí, galera Está quase soltando já Essa parte de baixo aqui Está bem fixo mesmo Então Vamos amolecer a cola Usando a agitação de ar quente Ok Ok Pronto Ó, tem que ser rápido Jogou a agitação de ar quente Passa logo aqui Antes que Esfrie E a cola endureça Aí, pronto Eu passei todo canto Agora é só levantar Ó, galera Veja a biometria Beleza Da tampa Aí, galera Encharcado de cola A bagaceira Vocês vão cortando Ok Aqui embaixo Está muito colada ainda Vou passando assim Ele levantando E cortando Ao mesmo tempo Agora você tem que ver A biometria O flex da biometria A igreja está cortada Vocês podem ver Que já Já abriram ele E danificaram O flex da biometria Ele joga para cá Ó, vocês podem ver Que nem está conectado Alguém abriu Puxou com força E rasgou o flex Da biometria Eu não vou puxar De uma vez Porque eu posso Danificar a tampa Então eu vou Passando aqui Onde a cola está Ó, vou cortando Mesmo Simplesmente Aí eu vou levantando Devagarzinho Essa parte aqui É mais fina Eu tenho que ter cuidado Para não Enverregar E entortar A tampa também Tem isso ainda Aí eu vou cortando Aqui no canto Aí é Amoleceu Aqui, eu vou levantando E para remover A tampa traseira Do Moto G8 Play Galera, se no seu caso A biometria Tá vendo Nem tem um flex aqui Tá vendo Alguém que abriu anteriormente Foi puxar Então, sei lá Quebrou, arrancou Aí tirou fora E deixou assim mesmo Tá vendo Eu estou aqui gravando Vou mostrar para a cliente Já foi aberto já E danificaram Sua biometria Por isso que é bom gravar Quando vocês estão Abrando o celular Porque Por exemplo Se não estiver gravando A pessoa Não, mas Mas estava prestando E aí Que é da gravação O importante é vocês gravarem Que vocês vão fazendo O serviço de vocês Quando for No celular Era só para trocar a tela E mexer no alto-falante Verificar Dar o orçamento total Aqui da peça Da mão de obra Aqui Do conserto Tá vendo Aí tem agora A biometria também Vocês podem ver Ok galera A tampa traseira Removida com sucesso Ok Aqui eu vou ter que limpar A cola que ficou Olha O trabalho que eu vou ter Aqui agora Limpar a cola E remover todos os parafusos Na parte de cima E na parte de baixo Onde está O alto-falante Ok A chave aqui é diferente Vou ter que usar a chave Da Motorola Aqui Chave estrela É quase chave estrela Deixa eu botar a tampa Aqui Eu vou tirar os parafusos E limpar esses cantos Aqui E já volto para vocês Vocês também Removeram os parafusos Todos Para ter acesso A placa Beleza Aí galera Limpei aqui os cantos Não ficou 100% Mas consegui limpar Olha Tirei todos os parafusos Na parte de cima E todos os parafusos Na parte de baixo Beleza Aqui vocês vão levantar Se você pega um canto Aí levanta A proteção Não faz força Para levantar Beleza Está vendo que está ruim De tirar por causa Das colas Que estavam aqui Da tela interior Aí ó Aí com a cola Fica atrapalhando Aí vocês levantam E removem A proteçãozinha Da placa aí Ok Vocês podem ver aí Aqui galera Todo celular Que se for desmantar Com o paleta Sempre tem que remover A bateria Então você usa A sua própria E levanta Ou Vocês usam Um negócio plástico Recomendável Seriam usar Isso aqui E levantar Beleza Para desconectar O flex da bateria Na placa Aqui galera Vocês vão pressionar O botão power Durante 8 segundos Para descarregar Para o completo A placa Ok 8 segundos E quando você está Fazendo isso Vocês vão tirando Os parafusos Aqui Dois parafusos Que te seguram A placa Aí vocês vão tirar Aqui vocês vão botar Diferente Os parafusos São diferentes Você não pode misturar Com os outros Aí deu 8 segundos Eu vou tirar Aqui os parafusos Da placa Beleza Aqui é o parafusos Da placa Prateado E o de cima Pronto Tira os parafusos Da placa Perfeito Aqui vocês vão desconectar Os periféricos Tem até uma Travinha aqui Eu vou levantando Não deixe nada Atrapanhando Para você levantar O cabo aqui Está atrapanhando Vocês pegam a pinça Levanta Aqui galera Você pega qualquer coisa E levanta Aí vocês levantam Ok Agora vocês pegam A placa nas bordas Beleza E levanta A placa Quando vocês for Montar de volta Primeiro vocês botam Aqui em cima Primeiro É por causa Do conector Do fone de ouvido Então aqui é muito comprido A parte de cima Vocês botam primeiro A parte de cima Depois vocês vão colocando Ok Está aqui galera A placa Do Moto G8 Play Ok Removida com sucesso Beleza Ainda que ele é O principal do celular Para não estragar ele Deixa eu botar aqui No canto Para não pegar Poeira e nada Aqui embaixo Agora aqui embaixo Vocês vão levantar É porque aqui Os cantos aqui Está cheio de cola Ficar onde levantar Então eu vou usar Aqui o estilete Usa o metal fino Para levantar Nos cantos Você bota nos cantos E levanta Aqui está cheio de cola Está vendo Aí fica complicado De girar Esse bicho aqui No meu caso De vocês pode ser moleza Ok Eu vou botando aqui Vou levantando Aí por causa das colas aqui Estou lá para dentro Aí fica complicado O jeito mesmo galera Eu vou fazer O que fosse para levantar Pego aqui E vou levantando Aí também tem cola A cola fica prendendo Mas que galera Para ser coisa bem fácil Para tirar Vocês vão tirando Aí Ok Levanta aí Está vendo A cola segurando Está vendo É complicado Vai ficar onde tirar A gente está aqui O alto-falante Beleza O alto-falante A plaquinha de carga Ou dock de carga Como vocês preferem Chamar Desconecta aqui O flex Da subplaca Para a placa Ok Desconecta aí O cabo das antenas A branca em cima Está vendo A branca em cima E a preta embaixo Esse parafuso Parafuso de baixo Que segura a plaquinha Deixa eu botar aqui Para vocês verem Aqui Parafuso Prateado Bota separado Para não esquecer De botar depois Tira aqui Está segurando Os cabos da antena Vocês vão tirando Ok Vocês tiram aí Simplesmente Vocês levantam aí Não deixem atrapalhar Quando for levantar Primeiro Você levanta Aqui primeiro A parte de cima Aqui primeiro Ok Não está nada atrapalhando Para levantar Está aqui A cola que desceu Para baixo Está vendo Está vendo Sacanagem Aqui eu vou levantando Ok Para remover A plaquinha de carga Do Moto G8 Play Galera Ok Vocês podem ver Agora a bateria Está aqui A plaquinha de carga Beleza A bateria Já foi trocada Dá para perceber Então não vou ensinar Vocês aqui direito Não Está vendo A bateria Já foi trocada Tem que ter Salve de garantia Perceber isso aqui Então não tem como Ensinar vocês Passar passo Certinho Mas se for Se for remover A bateria Vocês estão vendo Flex Aí O que eu faço Quem acompanha meus vídeos Sabe Eu boto na separadora 100 graus Durante 3 minutos 4 3 minutos É o máximo O calor vai diretamente Para a bateria Aí na cola da bateria Vocês pegam Um metal Que não seja Afiado Não usa nada Afiado Para não rasgar Fora a bateria Se for a bateria Rasgar já era Procura um canto Principalmente aqui embaixo Aqui em cima Aqui em cima Está a plaquinha Da bateria Se eu voltar Por baixo Eles vão levantando Não envergue muito A bateria Não Envergue só um pouco O necessário Para que ele consiga levantar Jogue em álcool Isopropica um pouco Para amolecer a cor E vocês vão levantando Aos poucos Porque quando eu botar Como for tirar a bateria Vocês vão botar aqui De uma vez E pegar no flex E rasgar Como for tirar Tentar tirar a bateria Mas se você colocando Na separadora Pede um tira É tira muito fácil A bateria Beleza? Aqui o cabo da Da tela aqui Aqui o flex Aqui dos botões Ok Aqui eu vou tirar agora A tela Que a tela está com problema Vocês viram aí No vídeo Dá para perceber Que a tela está quase saindo Também Está vendo? A tela está quase saindo Está vendo que aqui embaixo Liga na tela Aqui embaixo Os principais componentes Da tela Que ficam aqui embaixo Então vou levantando aqui Já está aqui Está quase saindo Mas vocês botam também Na separadora aí Se for o seu caso Aqui para mim Foi muito fácil demais Somente foi a tampa Traseira que deu trabalho De tirar Passei por baixo Da tela Entre esse arame Aqui da tela Embaixo O último mesmo Eu vou passando aqui Simplesmente cortando Nos cantos Onde tem cola É nos cantos Da tela Beleza? Nos cantos tem cola Somente Eu vou tirando aqui Ok Eu vou tirando Vou cortando a cola Aí Não tem muito segredo Mesmo Aqui Quando chegar Aqui embaixo Você tem que ter cuidado Para não botar Só botar na pontinha Porque A parte principal Da tela Eu quero reaproveitar Essa tela aqui Para testar Outros aparelhos Quando chegar Com tela preta E tal E mostrar para o cliente Aqui é defeito de tela Eu uso daqui Como prova Aqui eu vou levantando Com muito cuidado Aqui Aqui embaixo Aqui Fica a parte de baixo Do celular Tem cola ainda Eu vou passando assim Vou cortando os cantos Agora Ok Eu vou levantando Beleza E aqui pronto Tela removida Com sucesso Do Moto G8 Play Vou verificar Que era aqui Vou dar um orçamento Para o cliente Tem um cara de coisa Que tem que fazer Eu vou tirar aqui Os estilhaços Aí eu vou limpar Os cantos Tudo cheio de cola A tela já foi trocada Já Tá vendo Cheio de cola Ok galera Deixa o like Se inscreve no meu canal Se eu te ajudei Aqui em alguma coisa E é nóis Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreve no canal